Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um tour de biju que eu sei que vocês amam e a loja de hoje é a loja Elcinho, é a primeira vez que eu gravo lá, eu espero muito que vocês gostem a loja tem vários produtinhos naquele precinho que a gente ama, brincos de 1,50, de 2 reais tem também tornozeleira, colares com várias voltas, também no precinho muito bom e tem também anéis a bolso, assistam aí ao tour que daqui a pouquinho eu volto gente, olha só, vou mostrar pra vocês os colares, tá? Eles são 3x10, tem bastante opção aqui, bem fofinhos olha esse aqui, que delicadeza e aí, olha, tem tanto no prata quanto no dourado, tá, ó, no prata aí muda a cor das bolinhas, assim, bem bonitinho tem modelinho assim também, olha, que é mais compridinho, tem assim, assim também olha esse aqui também olha, é de 3 voltas tem assim, olha, que é duplo e olha o charme e aí tem com as pedras em outras cores, ó, no verde, no rosa muito lindo assim também, olha, duplo esse aqui também achei maravilhoso, não sei se pelo plástico vai dar pra ver certinho, mas ele é muito bonito e aí tem assim, em gota e tem um outro ali que eu vou mostrar pra vocês já já que tá do outro lado olha, eu achei esses aqui muito bonitinhos, ó, tem no prato, no dourado, são super delicados tem assim, bolinha, tem de gota e tem esse aqui que é oval esse aqui também eu achei lindo olha, são medalhinhas esmaltadas, ó e tem assim, que são as 3 cores iguais e tem assim, olha, que são 3 cores diferentes eu achei a coisa mais linda aí tem no verde, no azul, coloridinho assim ó, e tem também no redondo no gota, tá e tem também nesse aqui que é de estrelinha e tem assim, olha, todo pretinho tem assim, com as 3 medalhinhas brancas tá, então eu achei esse aqui uma fofura o que vocês acharam? Muito bonitinho esse de medalhinha tem assim também, olha e com plástico fica difícil, né, de ver só esses aqui são de bola ah, fora o do plástico aqui dá pra ver melhor, né, ó ele é duplo tem assim, olha, olha esse aqui que gracinha tem assim também, olha, triplo de bola tem assim, olha, também ó, esse aqui tipo correntinha, sabe lembra aquelas de prata? ó, assim também, de cruzinha, de bolinha ó, esse aqui também eu acho lindo olha que charme e aí ele tem de outras cores, em outro formato ó, esse aqui é um quadradinho, né e esses aqui, ó, são redondinhos aí tem, olha, verdinho, azul, nude tem esse aqui, ó, que é a pedrinha transparente esse aqui também, olha, tá lindo esse aqui olha tem assim também, olha, que tá bem bonito ele é 3 voltas tem a pedrinha aqui aí tem a pedrinha em várias cores tem uma pedrinha aqui, rosa também, ó, muito bonita ó, esse aqui de 4 voltas de estrelinha tem assim, olha tem várias opções e aqui sempre tem muita opção, sabe olha, esse aqui, ele é em gota aí, ó, tem ele fora do saquinho aqui ele é 3 voltas, tem em coração e tem em gota tem tanto no prata no grafite como no dourado tem esses aqui, olha, que são super delicadinhas aí, ó, tem no dourado aí tem assim, ó, que é o coraçãozinho solto o coraçãozinho assim tem assim também, olha, que são colinhas ó, uma gracinha bastante variedade, ó, tem assim também aqui tem uns penduradinhos ó esse aqui também, olha bem bonito ó, gravatinha com pedras aí, esse aqui eu achei lindo, ó deixa eu mostrar pra vocês ele é 2 voltas, ó a volta de cima tem um coraçãozinho vazado com coração e embaixo, olha, ele é todo assim tem no grafite e no dourado o dourado também tá maravilhoso assim, olha esse aqui com folhas aí, esse aqui é aquele que eu falei que ia mostrar outros modelos pra vocês, tá? ó, esse aqui não dá pra ver direitinho mas ele é todo entrelaçado com pérola é muito lindo tem assim no prata tem no dourado esse aqui é redondinho e esse aqui, olha ele é oval olha que coisa linda esses aqui também são lindos, olha são 3 voltas e tem um pingente de coração e tem também no pingente gota, olha vou tentar mostrar pra vocês peraí olha muito bonito esse aqui também, olha tá uma gracinha tem assim também transparente tem na pedrinha azul aqui tem também, olha as tornozeleiras elas são super delicadinhas, olha tem de vários detalhes tem de ingresso tem de bolsinha de golfinho e essas estão, olha 2,50 tem também, olha chaveiros aqui tem os de pompom e tem também esses, olha que são de chaveirinho de porta-moedas sabe? esse aqui, olha que são tie-dye eu achei esse aqui lindo gente, eu tô bem embaixo do ventilador por isso que tá muito barulho, tá? olha esses aqui todos aqui são 2 reais tá, olha tem bastante variedade desses brincos da moda de tie-dye tem alguns outros aqui também olha, bem bonitos olha esse aqui maravilhoso esse aqui também olha, achei lindo e aqui tem também esses brincos que são de 1,50 também tem bastante variedade e se tiver muito barulho peço desculpa porque realmente tem 2 ventiladores aqui bem em cima de onde eu tô gravando, tá? tem bastante variedade de cor olha esse aqui que maravilhoso esses aqui também eu achei lindos, ó esse aqui ele tem várias opções tanto com estrela embaixo quanto com a gotinha assim, sabe? gente, eu fiquei apaixonada e esse aqui é muito baratinho, né? olha esse aqui então que coisa linda ah, olha tem assim com pedrinha esse aqui também eu achei muito bonito olha esses aqui com esses aqui com pedra também, olha estão muito bonitos olha esse aqui fora do saquinho que maravilhoso tem assim tem assim todo penduradinho olha esses com pedras aqui também estão lindos, ó olha só e aí tem os menorzinhos esse aqui também fiquei apaixonada por ele olha que lindo tem assim olha que é só um pontinho tem esses botões aqui também olha que tem neon e tem também aqui olha mais tons pastéis sabe? esses aqui também olha penduradinhos eu achei um charme olha esse kitzinho aqui de abacaxi que focura que bonitinho, né? ó essa argolinha que linda ela vem com brilho e aí tem nela maiorzinha também ó tem argola aqui com strass no dourado tem argola decoração em três tamanhos diferentes no dourado no prata tem também olha e aí tem as argolas comuns, né? pequena média média grande e aí tem no prata também, olha olha enorme esse aqui esse aqui eu achei lindo olha que bonito que ele é olha esse de coração esse aqui também achei bem bonito esse aqui ó bem diferente esses aqui também achei um charme eles são geométricos olha lindos olha esse aqui também que maravilhoso tem assim também olha e o que não pode faltar né gente é brinco de miçanga que vocês amam, né? ó dois reais esse aqui eu fiquei apaixonada por ele ele é todo em pãozinhos que a gente color sabe? mas tem também neon tem assim olha tem assim com pomponzinhos também olha com búzios ó essa cor tá muito linda e tem várias cores de pompom dele olha gente dois reais ó esse aqui também ó bem diferente aqui tem também anéis vocês podem comprar na caixa fechada ou comprar aqui solto escolher o modelo e a numeração que vocês querem tem de bastante cor bastante modelinho aqui olha esses aqui de coração que coisa linda tem assim também tem bem grandão tem menorzinho olha esses aqui de coração bem bonitos custam dois reais tá olha esses aqui de strass esses aqui também olha esse aqui de strass também tá maravilhoso olha esses aqui também bem bonitinhos aqui a maioria dos anéis são 17 18 19 mas alguns vocês encontram em tamanho 16 por exemplo esse aqui ó ele é tamanho 16 mas a maioria que se encontra aqui é 17 18 19 às vezes você encontra um 16 um 20 tá ó esse aqui também bem bonito esse aqui por exemplo 19 olha esses aqui coisa mais linda super delicadinhos assim também de pedrinha ó esse de coraçãozinho também coisa mais linda até mostrei pra vocês um colar ali que combina com essas pedrinhas aqui né dá pra fazer parzinho ó que lindo e esses aqui são os kitzinhos Pandora que são dois reais também ó que vem com os quatro anéis também tem tamanhos tá aqui os tamanhos que eu tenho disponível hoje é 17 18 19 tá e aí hoje só tem na cor dourada mas às vezes tem prata grafite também e aí aqui olha a caixa fechada também tá tem vários modelos olha só tem opção pra você comprar a caixa fechada ou comprar a bolsa tá tem bastante modelinho gente vocês viram só que legal a loja tem bastante coisa né fica no bolsão de compras tá pra quem ainda não conhece o bolsão de compras fica na avenida senador queiroz 611 o endereço certinho whatsapp instagram tá tudo aqui embaixo da loja tá eu bolsão de compras também tenho um instagram que é legal pra vocês conhecerem mais lojas porque assim quem não é de são paulo consegue conhecer várias lojas navegando aí pelo instagram e pela internet a loja vende varejo e atacado na loja física e atacado pelo whatsapp espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários ou entrar em contato diretamente com a loja agora é aquele momento de você brilhar aqui no canal e me ajudar a criar conteúdos cada vez mais legais pra vocês vocês podem indicar alguma maquiagem que vocês querem que eu faça por aqui alguma paletinha algum batom alguma coisa que vocês querem que eu teste aqui juntinho com vocês pode pedir também receitinha de coisa pra cabelo receitinha de coisa pra encher o gostinho podem colocar aqui nos comentários também que tipo de produto que vocês querem tour tá bom podem ficar tranquilos gente que eu sempre vou anotando o que vocês estão falando pra quando dá eu gravar tá bom então toda dica é sempre muito bem vinda agradeço muito a colaboração de vocês eu vou ficando por aqui beijou tchau